Eu confesso pra vocês que depois do knockout de Corey Sanhagen pra cima de Frank Edgard, eu cogitei simplesmente abrir esse vídeo e ficar em silêncio o tempo todo. Pra quem viu a joelhada que garantiu a vitória a Sanhagen, não resta muito a dizer, mas eu prometo que eu vou tentar. Antes da luta começar, eu tava aqui pensando sobre como é que eu ia fazer esse vídeo, as coisas que eu ia colocar no texto, e me peguei pensando na carreira do Edgard. O pequenino de Tom's River, em New Jersey, nos Estados Unidos, é sem sombra de dúvidas um futuro hall da fama do UFC. É um dos campeões mais improváveis da história da organização. Pra você ter uma ideia, o Edgard é 13 centímetros mais baixo do que o Corey Sanhagen, que ele lutou agora no peso galo. Ele foi campeão duas categorias pra cima, nos leves, e não parou por aí. Ele defendeu esse título, depois desceu pros penas e também disputou o cinturão lá, e agora tá nos galos. Mesmo hoje, com 39 anos, o Edgard é um daqueles caras que a gente sempre diz, tá uma ou duas vitórias de disputar o cinturão sempre. Isso ajuda a dar dimensão ao tamanho da vitória do Sanhagen nesse sábado em Las Vegas, mas não é só isso definitivamente. Se Sanhagen tivesse vencido uma luta apertada na decisão, aquelas lutas lá e cá, como já é tradicional na carreira do Edgard, o impacto, sem dúvida, seria outro. Mas não foi isso que aconteceu. Edgard começou a luta dentro das suas características, avançando e colocando pressão. Ele tentou um chute baixo e já partiu pra caça do Sanhagen no octógono. O adversário, 11 anos mais jovem, optou por circular e buscar uma brecha. E aí, com 28 segundos apenas no relógio, o Corey Sanhagen lançou apenas o seu segundo golpe na luta. E ó, não precisou muito mais do que isso, não. O Corey voou, ele saiu do chão, enquanto o Edgard tentava entrar pra uma queda. Ele lançou uma joelhada voadora e nem precisou ver o resultado, ele já sabia. Tal qual o personagem ficcional que inspira o seu apelido, o Sandman botou o Frank Edgard pra dormir no octógono. Após a vitória, a sua segunda consecutiva contra um top, desde que ele perdeu pra Aldjaman Sterling, a única vez que ele foi derrotado no UFC, o Corey Sanhagen disse que tá pronto pra disputar o cinturão. Ele disparou. Difícil ir contra a palavra de um cara que acabou de fazer o que ele fez e contra quem ele fez, né? O momento e os argumentos estão a favor do Corey Sanhagen. E ele deve ser mesmo próximo na fila, pegando o vencedor de Peter Ian e Aldjaman Sterling. Um outro ponto que me chamou atenção na entrevista pós-luta do Sanhagen foi quando ele falou do Frank Edgard. Ele disse... Eu achei um nocaute incrível da minha parte, eu tô muito feliz. Mas é o Frank Edgard, cara. Ele é um dos meus ídolos. Eu não gosto de ver ele assim. Essas palavras fizeram muito sentido pra mim. Porque, claro, a gente tá aqui profissionalmente, cobrindo, acompanhando o esporte, mas também somos gente, né? Eu tenho uma relação muito boa com o Frank Edgard. Eu não vou falar que a gente é amigo de infância, inseparável, mas já trabalhamos juntos algumas vezes. Volta e meia a gente se fala, troca mensagem. E ele até já mandou uma camisa autografada dele pra mim. Inclusive, eu cheguei a receber algumas mensagens de amigos e conhecidos que falaram que lembraram de mim na hora quando viram esse nocaute. Então, claro, quando eu vi o Sanhagen falando isso, eu me identifiquei. Porque a gente não gosta de ver as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente gosta daquele jeito. Mas é isso mesmo. Esse é o MMA. E como a gente viu mais uma vez hoje, o Leão Novo tá quase sempre pronto pra abater o Leão Mais Velho. Eu não acho que acabou pro Edgard que ele tem que se aposentar. Primeiro, porque não deu pra ver muita coisa dessa luta. Ele só teve 28 segundos ali no octógono. E além disso, ele vinha de vitória pra cima do duríssimo Pedro Munhoz. O que essa derrota pode querer dizer, no entanto, é que é o fim do mito do Frank Edgard ali no topo. O Edgard que tá sempre perto de disputar o cinturão. Pra finalizar, eu disse no título do vídeo que pintou o favorito ao nocaute do ano de 2021. E eu sei, a gente ainda tem centenas e centenas de lutas pra rolarem até o fim de dezembro. E olha, por mais que eu esteja fazendo essa aposta aqui, eu gostaria muito de estar errado. Porque se tiver daqui pra frente alguma coisa melhor do que essa joelhadaça do Corey Senhagen, eu quero muito ver o que é. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa vitória do Corey Senhagen e se você acha que esse vai ser o nocaute desse ano ou se tem alguma coisa melhor vindo por aí. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, você também concorre todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do sexto round. Mais cedo, eu publiquei um vídeo falando sobre a luta principal desse evento, a vitória do Alexander Volkov sobre o Alistair Overeem. você vai poder acompanhar clicando nesse card que vai aparecer aqui em cima, beleza? Valeu, um abraço e até mais!